Olá, engravatados! Estamos aqui para mais um vídeo-tutorial para vocês. E no vídeo de hoje, nós vamos continuar aquela nossa série de nós tradicionais que são feitos de uma maneira um pouco diferente. E no tutorial de hoje, nós vamos ensinar para vocês o nó Plattsberg. Mas antes de irmos para o tutorial, eu quero avisar que nós aqui do Engravatando vamos sim continuar a fazer aqueles nós mais diferentes. Algumas pessoas me perguntaram e comentaram até em alguns vídeos mesmo se nós vamos fazer só esses nós tradicionais agora. Mas não, essa é apenas uma série que nós estamos fazendo mostrando diversas formas de se fazer esse nó mais tradicional. Porém, aqueles nós de formato diferente, como o Trinity, o Tulipa, o Eldred, etc., nós vamos continuar fazendo sim. E em breve nós teremos mais nós desses bem diferentes para vocês aqui. Enfim, agora sem mais enrolação, vamos lá para o tutorial. Esse aqui, pessoal, é o nó Plattsberg. É mais um nó aí tradicional, de tamanho médio, muito bonito, simétrico. Fica bem bonito esse nó. Então, eu vou desfazer aqui e mostrar para vocês como se faz. Esse nó é feito com a parte grossa da gravata, que está aqui na minha mão direita. E a parte fina, aqui na minha mão esquerda, como você vai usar mais a parte grossa da gravata para fazer o nó, a parte fina você pode deixar menor. Aqui no meu caso, está aqui no quarto botão, na altura do quarto botão da minha camisa. Então, vamos lá, pessoal. É um nó bem simples de fazer. Primeira coisa, deixa a parte da costura, da etiqueta virada para fora. É um nó que começa invertido, assim como vários outros que eu tenho mostrado aí nos últimos vídeos. E o primeiro passo é o seguinte, você vai pegar a parte grossa, passar aqui para o lado esquerdo, por baixo da parte fina, em seguida, pegar essa parte grossa e jogar aqui para dentro, por dentro aqui pelo meio. Trazendo a gravata para trás e já pegando aqui do lado direito. Só passar aqui por dentro e trazer a gravata aqui para o lado direito. Em seguida, é só passar aqui por dentro de novo. Do jeito que ficou aqui, você pega a parte grossa da gravata, passa para o lado direito e joga para o lado esquerdo. Nós vamos fazer essa base triangular aqui. Bem interessante, né? E agora, a parte praticamente final do nó, é só pegar a parte grossa, passar por cima aqui de tudo isso que nós fizemos para o lado direito, passar aqui por trás, pelo meio e só passar aqui por dentro, por dentro dessa base que nós fizemos aqui. Olha lá, ajeita aqui, né? Para ficar certinho. Deixa um pequeno dimple aqui, vamos? Olha lá, só puxar aqui, fizemos um dimple mais ou menos. E é isso aí, pessoal. Só puxar o nó para cima aqui, ó. Ele é um nó bem tradicional esse aqui. Só abaixar o colarinho. E tá pronto, pessoal. Tá aí mais um nó de formato tradicional para vocês, feito de uma maneira um pouquinho diferente. É o nó Plattsburgh. É isso aí, pessoal. Esse foi o nó Plattsburgh. Mais um nó bem legal aí para vocês usarem no seu dia a dia. E como sempre, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha, o seu gostei. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e se inscrever no canal, que você pode fazer isso clicando nesse botão vermelho aqui embaixo. Então é isso, eu fico por aqui. Até a próxima e tchau!